Olá, bom dia a todos, bom dia a todos, aqui é Henrique Coelho, seu professor de inglês e nós temos uma convidada muito especial, ela se chama Emily from England, Europe, Emily Richardson, grande aqui, entusiasta, linguística, mestre em inglês, ela é um mestre, e vamos ouvir ela falar o que ela quer fazer, pessoal, Emily. Olá, 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 hi, I am Emily, I am currently living in Newcastle-upont-Ine, in the north of England. I love Brazilian Portuguese, I've been studying Portuguese now for one year and three months. I started learning in the quarantine, and I am so happy to be spending my morning with Henrique. Nós estamos falando sobre todos os tipos de coisas, especialmente sobre a vida em Brasil. Amém. Não muito. Só que eu amo a língua brasileira. Eu gostaria muito de ver para o Brasil quando o vírus terminou. Sim. Eu espero que a minha consciência... Sim, e você é convidado para vir para Belo Horizonte, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Gramado, Canela, Caldas Novas, Foz do Iguaçu, Salvador, Porto Seguro, Real da Ajuda, Recife, Porto... Recife. E, vamos ver, Uberlândia, Sul, Maragogi. E, claro, Amazônia, você não pode esquecer, Amazon first. Então, muito obrigada por essa conversa de hoje. Foi um prazer. Obrigada por me ter dado. Muito obrigada. Você é bem-vindo. Obrigada. Obrigada.